Olá, pessoal, boa tarde. Eu sou o professor Celso Eduardo, do campus Eunapolis, e estou aqui para mais uma sessão de trabalhos maravilhosos a serem apresentados no nosso congresso da PRPGI, o nosso CICT. Tá bom? Temos aqui, desculpem os minutos de atraso, algumas questões técnicas a serem resolvidas, mas que já foram resolvidas. Eu vou começar assim, teremos como avaliadores dessa sessão, eu, que também sou coordenador da sessão, além disso, o professor Fabiano e a professora Maria Terezinha, serão considerados apenas os comentários, ou melhor, as perguntas dos avaliadores, tá bom? E aí, ao final da apresentação de cada vídeo, eu chamarei o bolsista, o responsável pela apresentação aqui, ele terá cinco minutos no máximo para responder a essas perguntas feitas preferencialmente pelos avaliadores. Caso não tenha perguntas dos avaliadores, a gente pode colocar alguma pergunta do público em geral, tá? Mas só por questões de tempo, vamos levar em consideração apenas as dois avaliadores, ok? Então, vamos seguir, tá bom? Peço que os avaliadores coloquem também pergunta na frente, né? Como já foi orientado que fosse feito, para que a gente possa jogar as perguntas na tela depois das apresentações. Enfim, vamos seguir para a primeira apresentação, que é a apresentação da Maísa, ok? Só um segundinho, vou adicionar agora, daqui a pouco eu retorno. Olá, pessoal, sejam muito, muito bem-vindos e bem-vindas. Eu me chamo Maísa, sou estudante do IFBA, Campo Salvador, e neste vídeo eu apresento a vocês o projeto GENITRI, o qual foi bolsista pelo Programa Institucional de Bolsa de Iniciação Científica, pelas de tal de 2020 e 2021. Bom, o projeto, ele é orientado pelo professor Marcelo Vera Cruz Diniz, e ele teve durante a sua extensão dois bolsistas, né? O primeiro bolsista é Eric Lima, que esteve como bolsista no período de 1º de outubro de 2020 até 1º de março de 2021, e a segunda bolsista, que sou eu, que estive como bolsista no período de 1º de março de 2021 até dia 30 de setembro de 2021. Bom, falando um pouco sobre mim, eu sou estudante do terceiro ano do curso técnico integrado de automação industrial, IFBA, Campo Salvador, e sou membro do Laboratório de Inovações e Práticas Interdisciplinares, tá? Eu deixei o meu contato na tela para caso vocês queiram entrar em contato por e-mail, perguntando sobre o projeto, tirando novas dúvidas ou querendo saber mais, eu estarei à disposição para falar sobre o projeto. Bom, falando um pouco sobre o projeto GENITRI, o projeto GENITRI, ele se destina a prototipar, construir e testar um objeto de aprendizagem em formato de aplicativo para smartphone, que visa o ensino da história a partir da geração da árvore genealógica nos educando. O projeto se contextualiza como um novo item educacional, completamente pautado na tecnologia, considerando as mudanças trazidas pelas tecnologias de comunicação e informações que modificam quase todas as atividades e meios humanos, assim como o processo de aprendizagem. Então, diante dessa modificação trazidas pelas tecnologias de comunicação e informação, né? Várias das coisas que a gente tem no nosso dia a dia e dos nossos conceitos e das nossas ações, elas foram modificadas e uma delas também está na nossa forma de aprendizagem. Então, assim, né? O aplicativo, ele é construído no projeto, se contextualiza como objeto de aprendizagem, né? Levando em conta o teórico David Willey, em sua obra de título Uso Institucional de Objetos de Aprendizagem. Bom, o conceito de objeto de aprendizagem é um conceito amplo e depende de cada autor, né? Mas, segundo Willey, os objetos de aprendizagem são definidos como qualquer recurso digital que pode ser usado para apoiar a aprendizagem. Ainda dentro do objeto de aprendizagem proposto por Willey, há cinco tipos de objetos de aprendizagem. O fundamental, o combinado fechado, o combinado aberto, o gerador de apresentação e o gerador de instrução. Bom, o aplicativo Genitri, ele, enquanto objeto de aprendizagem, constitui um objeto de aprendizagem combinado aberto, sendo caracterizado por um número maior de recursos digitais combinados. Bom, dado o conceito de objeto de aprendizagem e as mudanças das novas formas de ensino, trazidas pelas tecnologias de comunicação e informação, a construção do projeto justifica-se na premissa de que a utilização de dispositivos móveis pode ser utilizada para engajar os estudantes no corpo docente e tornar a aprendizagem mais significativa. Bom, pensando na adaptação do projeto ao estudante, trouxe-se o elemento árvore genealógica e pensando nas tecnologias de comunicação, foi trazendo o aplicativo. O plano de trabalho do Genitri busca atender uma das demandas do projeto, as expectativas do mundo do trabalho, percepção dos estudantes concluintes no nível médio da região metropolitana de Salvador. Esse projeto foi aprovado pelo CEP e IFBA e será executado no Laboratório de Inovação de Práticas Antidisciplinares. Bom, dentre os objetivos do projeto, nós temos como objetivo geral construir um aplicativo para dispositivos móveis que utilize o conceito de mobilidade para proporcionar aos estudantes e professores um ambiente lúdico para o estudo contextualizado da história de pessoas e personagens históricos. E como objetivos específicos, nós temos planejar os requisitos e parâmetros que sejam utilizados na aplicação Genitri, construir a aplicação utilizando das técnicas de programação mobile, montar e configurar o laboratório de coleta de dados, montar o grupo de estudantes que irão utilizar a aplicação Genitri, escrever um artigo científico para a publicação dessa pesquisa e elaborar um post para a apresentação da aplicação Genitri. Bom, a proposta metodológica escolhida para esta pesquisa foi essencialmente exploratória e qualitativa. Dentro do plano de trabalho, nós temos a realização da revisão de literatura sobre o tema em questão, definição dos requisitos e funcionalidades do Genitri, construção do Genitri utilizando técnicas de programação mobile, realização das instalações e testes do Genitri das máquinas que serão utilizadas para a coleta de dados, elaboração do relatório parcial, submissão do projeto ao Comitê de Ética em Pesquisa, realização da coleta de dados Campos Salvador e Lauro de Feitas, submissão do artigo apresentando os resultados da atual pesquisa, registro do software Genitri, elaboração do relatório com os resultados obtidos e apresentação da pesquisa em um evento científico. Bom, é importante salientar de início que, devido às trocas de bolsistas, houveram alterações no período de execução de cada etapa do plano de trabalho. A execução da proposta para os bolsistas Eric Lima, que foi o primeiro, no período vigente de 1º de 10 de 2020 até 1º de março de 2021, abrange os tópicos 1, 2 e início do tópico 3, elaboração do relatório parcial. Bom, essas etapas foram resgatadas por mim para permitir a inserção e inserção coerente à pesquisa. A execução da proposta pela bolsa por mim, no período de 1º de março de 2021 até 30 de setembro de 2021, abrange os tópicos 1, 2, 3 e 10, desenvolvendo assim um MVP do aplicativo Genitri para a geração da árvore genealógica. Bom, a metodologia foi dividida em algumas etapas. As primeiras incluem estudo da proposta, estudos das técnicas de programação mobile. A primeira etapa de estudo da proposta foi estudos de todas as referências contidas no projeto, os tópicos de referências da presente apresentação, como foco nas obras de Willey, que embasam os objetos de aprendizagem. Bom, dos estudos das técnicas de programação mobile, foram selecionadas algumas ferramentas e também conhecidas, né? Sendo revisados os usos das ferramentas como o Figma e o Android Studio, utilizando o curso de desenvolvimento Android completo 2021, CRI, 18 apps, 107,5 horas, de Jamil, toda uma cena disponível na Udemy. E após essas etapas, partiu-se para a produção do projeto. Então, foi o estudo da proposta, né? Partindo da parte pedagógica, objetos de aprendizagem e educacional, passando pela parte de estudos das técnicas de programação mobile e seguindo indo para a construção do aplicativo, né? Os métodos utilizados na execução para a construção do aplicativo do projeto incluem as etapas de prototipação, de interface do usuário, programação mobile, renderização da árvore de analógica e armazenamento de dados. É importante salientar que as etapas de renderização da árvore de analógica e armazenamento de dados, que são também dentro da parte de programação mobile. Bom, para esses métodos, utilizou-se respectivamente as plataformas de Figma, a plataforma online Figma, a linguagem de programação Java, a IDE do Android Studio, a IDE do Android Studio, a biblioteca TriView e a biblioteca SQLite. O software foi inicialmente prototipado no Figma, onde toda a interface do usuário foi construída e todo o fluxo de utilização do aplicativo foi prototipado. Em seguida, utilizou-se a linguagem de programação Java com o Android Studio IDE para a programação mobile, utilizando APIs nativas do Android Studio, e, por ser conseguinte, para renderização da árvore de analógica, utilizou-se a biblioteca TriView e, para armazenamento de dados, foi utilizada a biblioteca SQLite. Bom, na parte de prototipação do aplicativo com o Figma, nós temos, foram definidas uma lista, né, completa de funcionalidades para o app, pensando na versão final completa da aplicação, em que a gente trazia personagens históricos, telas de cadastro, telas de análise, etc. Bom, mas essas telas, elas foram adaptadas e filtradas para depois serem adequadas ao tempo viável da proposta e da hora em origem a um MVP, né, um mínimo produto viável, com as funcionalidades básicas desejadas para a aplicação, né. Então, como vocês podem perceber pelas imagens, foram decididas as fotos, as logos, né, os padrões de botões, por exemplo, e algumas imagens que seriam utilizadas, e foi também definido o fluxo de tela. Bom, das telas todas que foram realizadas e prototipadas, as que foram filtradas foram as principais, né, que incluem a tela de login, né, essa tela foi criada especificamente para caso a gente possa subir aplicação, né, com dados cadastrados em nuvem, né, então deixar toda a aplicação na nuvem. O cadastro, né, que páginas para cadastramento do usuário, o cadastro de familiar, que é onde o usuário vai cadastrar o parente que ele deseja colocar na sua árvore genealógica, a home, onde a árvore genealógica é gerada, o perfil do usuário, onde os dados do usuário são exibidos, né, para o usuário, e os familiares cadastrados, que exibem a lista dos familiares que foram cadastrados. Bom, então, para a construção dessas telas, os fluxos dessas telas e dos dados que foram captados, foram utilizadas funcionalidades nativas do Android Studio IDE, junto às técnicas de programação orientadas a objetos e programação mobile. Bom, para isso, nós temos duas telas de cadastro, a página de perfil do usuário, né, então o usuário se cadastra, é direcionada para a página de perfil, como vocês podem perceber pelo fluxo do programa. Em seguida, eles podem passar para cadastrar parente, né, tem algumas ações, né, visualizar listas de parentes, mudar dados de perfil, mudar foto de perfil, e assim, eles podem ser direcionados para a página de cadastro de parentes, páginas de lista de parentes, ou voltar para a página de cadastro, ou para a página de acesso à galeria, como vocês podem ver. Bom, para a construção dessa programação, foram utilizadas duas classes de base, que desenham, na verdade, a estrutura de uma árvore genealógica, né, que são a classe do usuário, que seria o eixo principal, né, a pessoa que está na base da árvore genealógica, e os parentes, né, a classe usuária, que ela recebe como atributo o nome, o ano de nascimento, a cidade de nascimento, o estado de nascimento, e a mini biografia do usuário. A classe parentes, ela recebe o nome, o parente relacionado dentro da árvore genealógica, e a foto, a gente vai entender um pouco mais esses dados. Bom, na classe usuário, o nome, ele é solicitado para permitir personalização, do objeto de aprendizagem, né, do aplicativo. O ano de nascimento, o estado de nascimento, cidade de nascimento, a mini biografia, são dados solicitados ao usuário para permitir possíveis futuras contextualizações com períodos históricos. A foto também é solicitada para permitir personalização, e o e-mail e a ciência são dados solicitados para uma possível aplicação em núcleo. Bom, na classe parentes, né, já passando da classe usuário para a classe parentes, na classe parentes nós teremos o nome, o parente relacionado, e nível de parentesco e foto. Bom, o nome, ele é solicitado para permitir personalização, é claro, e ele é utilizado para fazer as relações entre familiares, então as relações entre familiares é feita a partir do nome, né. Bom, o parente relacionado é um dado solicitado ao usuário para permitir a construção da árvore genealógica a partir das associações de um familiar com o outro. Então, todo familiar que ele é cadastrado, ele precisa ter um parente relacionado que já esteja cadastrado na árvore, e que tenha um nível de parentesco específico com esse parente, para permitir a construção da árvore, né. Bom, o nível de parentesco, ele indica justamente essa relação entre o parente que está sendo cadastrado e o parente que já está cadastrado na árvore, podendo ser pai ou mãe do membro já cadastrado na árvore, e a foto é um dado que é solicitado para permitir personalização do objeto de aprendizagem. Bom, o armazenamento de dados, ele é dado a partir da biblioteca SQLite, que é uma biblioteca em linguagem C, que implementa o mecanismo de banco de dados SQL, atômico, consistente e isolado, de alta confiabilidade e recursos completos. O SQLite está integrado em todos os telefones celulares e na maioria dos computadores, e vem empacotado em inúmeros outros aplicativos que as pessoas usam todos os dias, né. O formato do arquivo SQLite é estável, multiplataforma e compatível com as versões anteriores, e o código-fonte do SQLite é de domínio público e pode ser usado gratuitamente por todos para qualquer propósito. Bom, o armazenamento de dados para a biblioteca SQLite, então, é desarmazenado por meio dessa biblioteca, né, e é criado também classes de manipulações do banco de dados e classes para monitoramento e métodos de acesso ao banco de dados. Das características dos nossos pontos de dados, nós teremos o nome, né, do nosso ponto de dados, DB, underline N3, a tabela, né, tabela parentes, underline DB, underline N3, e descrição da tabela, né, que a gente vai ter um ID como chave primária auto-incrementada, a gente vai ter, e a gente vai ter os outros dados, né, o nome, o parente relacionado, o nível de parentesca, a imagem do parente, que será um RI, que será convertido em string e posteriormente será convertido em URI, que será utilizado na aplicação. Bom, da renderização da árvore genealógica, biblioteca Trivill, nós, pensando na estrutura, né, de formação da árvore genealógica, foram pesquisadas bibliotecas de renderização de árvores hierárquicas e que possuem aplicáveis às funcionalidades nativas do Android Studio IDE. Para isso, foi utilizada a biblioteca Trivill. Vocês podem ter acesso. bom, essa biblioteca, né, ela funciona de maneira hierárquica, como vocês podem ver, tem um nó principal, cada nó principal, ele tem seus filhos, né, então, é a partir dessa lógica que a gente consegue criar a nossa árvore genealógica. Bom, da renderização da árvore genealógica, como esse processo foi feito, né, os dados dos parentes cadastrados são resgatados no banco de dados, inseridos em um objeto auxiliar da classe parentes e armazenados em uma lista, então, é gerada uma lista de parentes, né. Após esse processo, a lista é percorrida e cada parente é transformado em um objeto do tipo parente na árvore, ou seja, ele deixa de ser parente para ser um elemento na árvore, né, e essa classe de parente na árvore é criada para tornar o parente um membro da árvore, então, essa classe contém como atributos o parente, o nó de referente referente ao parente na árvore e o nome do parente na árvore. Assim, é criada uma lista com os parentes da árvore. Bom, em seguida, né, considerando o usuário do aplicativo como root da árvore, percorremos a lista de parentes na árvore e criamos as relações entre parentes e parentes a partir do nome do parente e o nome do parente relacionado. Utilizamos o método da biblioteca ADD Child, que cria as relações de hierarquia entre os nomes da árvore. Bom, e para gerar a foto, né, foi adicionado ao viewholder uma imagem redonda. Dos resultados alcançados pelo GENETI, o GENETI alcançou com êxito, as diretrizes necessárias para obter objetivos do projeto que tangem os tópicos de planejamento dos requisitos e parâmetros utilizados em construção do aplicativo, utilizando as técnicas de programação mobile. Os resultados do projeto incluem um aplicativo interativo e dinâmico que será utilizado como objeto de aprendizagem combinado aberto para ensino de história e pronto para etapas de teste. Bom, devido ao tempo e a pandemia, como já foi comentado, e a troca de bolsistas, a pesquisa requerá um processo de continuação que inclui refinamento do protótipo construído, testes, capturas de dados e, se possível, posteriormente, adição de novas funções como foi previsto no protótipo do Figma. Bom, aqui a gente tem algumas imagens das telas do projeto, nós temos a primeira imagem que é a imagem que o usuário decide fazer login, se registrar, ao se registrar ele coloca os dados já citados que foram solicitados, aqui a gente tem a nossa página de perfil que é personalizada, como vocês podem ver, e nela a gente pode cadastrar familiares, ver parentes cadastrados, mudar perfil, adicionar a foto de perfil, e nós temos também a página de cadastrar parentes e temos também a página home que vai ser gerada a árvore genealógica. Bom, dados resultados eficientes aferidos até o momento, o aplicativo desenvolvido demonstrou-se funcional, eficiente e intuitivo para a realização de testes e armazenamento de dados dos usuários da construção da árvore genealógica. O aplicativo desenvolvido está então pronto para a realização de testes e refinamento e a captura de dados para que se torne possível o seu devido aprimoramento e implementação. Aqui estamos, aqui temos as nossas referências que foram utilizadas na pesquisa, e muito obrigada pela atenção, abriremos para mais perguntas em seguida, lembrando que meu e-mail de contato também foi da dura de apresentação para mais perguntas e mais informações. Obrigada. Então, Maísa, eu observei aqui, os outros avaliadores não trouxeram perguntas, eu não sei se eles puderam estar presentes nesse momento, mas enquanto avaliador, avaliou muito bem o seu projeto, tem uma desenvoltura, é um PBQM, né? Oh, perdão, deixa eu colocar a Maísa, perdão. Olha, Maísa, desculpe. Olá. Olá, Maísa, boa tarde, desculpe, eu falando aqui, desculpe, desculpe. Então, o seu projeto muito bem feito, muito bem amarrado, imagino que deu bastante trabalho, trabalhar com tecnologias móveis, com programação, é algo bastante árduo. O seu projeto é de um PBQM, correto? Isso. Ele, inclusive, tem um cunho muito grande de um PBQM, como não tínhamos isso ainda nos editais anteriores, porque ele tem uma construção tecnológica gigantesca, a verdade. Bom, deixa eu tecer uma pergunta, deixa eu traçar uma pergunta aqui para você, vocês me explicitaram aí que não conseguiram ainda, e a gente entende isso pelas questões pandêmicas, não aplicar, né, junto aos usuários, às pessoas que vão utilizá-lo. Quando vocês forem fazer essa aplicação, como vocês planejam que ela aconteça? Vocês farão com interferências para o processo de ensino e aprendizagem, penso eu, de biologia, né, dessa forma, ou apenas para que o usuário conheça as funcionalidades, critique, vocês pretendem fazer alguma amarração conjunta para um processo de ensino e aprendizagem em sala de aula? Sim, a gente pretende, e, assim, na verdade, essa amarração, ela vai ser feita por meio de um projeto, também coordenado pelo meu orientador desse projeto, que é o uso de aplicativos como recursos pedagógicos na educação profissional, funcional, então, a gente traz esse protótipo, né, para ser refinado, fazer os testes para ver se ele está funcional, mas pensando mesmo na funcionalidade, para posteriormente aplicar de acordo com as características desse projeto de mestrado que ele foi interrompido por enquanto. Uma outra coisa, quais foram as maiores dificuldades técnicas que você encontrou durante esse processo? Eu sabia que alguém ia fazer essa pergunta porque eu estava, e eu até queria falar sobre, então, a minha maior dificuldade durante esse processo, primeiro foi o tempo, né, claro, como estudante do IFBA o tempo pega bastante, mas é o aprender fazendo, porque com a troca de bolsista eu tive que aprender enquanto eu fazia, e aí, às vezes, eu estava assistindo o curso, né, aprendendo, e escolhia fazer algo de determinada maneira, e depois percebia que tinha outra maneira muito mais fácil, muito melhor para ser feita, porque eu estava nesse processo de aprendizagem, sabe? Então, eu acho que, de principal, foi essa dificuldade mesmo, que me fez até, inclusive, perder bastante tempo nesse processo de tentar e conseguir, ver que tinha coisas melhores, mas foi bem interessante para o meu aprendizado. Perfeito, até já agregou, desculpa, eu desci sem subir aí, porque minha cadeira está agora levando a boca indo bem no meio da apresentação, tá? Mas, assim, você já meio que respondeu uma outra pergunta, mas só se você quiser acrescentar algo mais, o quão valoroso foi para você enquanto futura profissional da sua área? Então, enquanto automação industrial, eu acho que foi muito bom para o primeiro contato, né, com a parte científica, todo o processo foi muito proveitoso, inclusive, até os processos que são mais técnicos, que não tem necessariamente a ver com a tecnologia, mas tem com aprender a criar um relatório, uma apresentação, e etc. E a parte mais tecnológica, eu acho que tem muito mais a ver até com algo que eu quero fazer no futuro, que eu quero usar algo um pouco mais voltado para a área de TI, né, que é computação, então, eu acho que desde essa formação mais científica até o que eu quero vir a realizar, o projeto contribuiu bastante para mim nesse processo. Perfeito, Marisa, perfeito. Bom, eu estou satisfeito com os questionamentos, as perguntas, e satisfeitíssimo com a sua apresentação muito bem posta, parabéns pelo trabalho de vocês, seu orientador, tá, muito bom. E vou esperar ansioso outra hora, quem sabe, observar os resultados que vocês vão colher, ok? Obrigado, Marisa. Obrigada, professor. Então, gente, vamos seguir, eu e minha cadeira aqui brigando, perdão, subindo e descendo, então, vamos continuar com as apresentações, trazendo aqui o próximo vídeo, tá, para vocês, que é da Priscila, ok? Só um segundinho. aqui o vídeo de vídeo, o vídeo da Priscila, mesmo a dinâmica, nós vamos apresentar o vídeo da Priscila, depois abrimos para as perguntas, junto a Priscila, a gente vai conversar aqui um pouco sobre o trabalho dela, tá bom? Vamos seguindo. Bem-vinda, bem-vinda à minha apresentação. Eu sou estudante do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da Bahia, no Campo Salvador, e hoje eu vou falar sobre o SciView, uma ferramenta inicialmente mobile para a visualização de objetos de aprendizagem para o estudo de ciência. Meu nome é Priscila Conceição Araújo, eu fui orientada pelo professor Marcelo Diniz, e para entendermos essa idealização e a confecção do SciView, nós primeiro precisamos entender as tecnologias digitais e as suas crescentes aplicações na educação. Então, para isso, precisamos compreender dois fatores, certo? Primeiro, quem é esse público-alvo que irá utilizar as tecnologias digitais? Bem, é o público que está familiarizado e habituado com as tecnologias digitais por ter nascido e por estar convivendo na área digital, certo? Então, ele está em constante convívio com ela em diversas áreas, tanto em sua residência, como também em outras áreas que ele pode replicar, essas tecnologias digitais que ele pode estar em contato, então, por que não levar à sala de aula? Então, é necessário também entender o outro fator, que é a eficácia já testada dessas tecnologias digitais presentes em sala de aula, porque já é comprovado que elas auxiliam na visualização, na apreensão e na compreensão desse conhecimento, através desse contato, dessa interação de forma dinâmica, de forma que o aluno possa encurtar esse período de compreensão e sanar também suas dificuldades referentes a áreas que sejam não apenas tabus ou que sejam mais difíceis essa visualização. Para isso, é necessário que nós possamos compreender a literatura sobre a tecnologia na educação e o uso das tecnologias de informação e de comunicação. Bem, nelas trata-se que há uma aproximação do estudante com a matéria estudada e com essas suas camadas, certo? Então, já mostra aqui, por exemplo, incentivando os sentidos do estudante com pavessões ou também a visualização ou o toque através da interação, o estudante esteja em contato mais eficiente com esse assunto, como, por exemplo, na área de ciências, onde nós temos diversas figuras ou diversas situações que são, na verdade, descrições de algo que ele talvez não pode estar no seu dia a dia, mas ele não está em contato direto. Então, isso sendo passado para algo que ele já está habituado, faz com que ele esteja com a vivência mais próxima, aproximando esse assunto realmente, encurtando, por exemplo, a compreensão entre o professor do assunto, dado pelo professor para o aluno e com isso ele pode, por exemplo, visualizar, interagir, ele pode manter esse contato realmente de uma maneira mais eficaz. Para isso, nós entramos no site com o objetivo de construir um aplicativo para dispositivos inicialmente móveis que possibilite a visualização e o estudo desses objetos de aprendizagem, ou seja, esses assuntos tratados, principalmente esses objetos tratados em sala de aula relacionados à área de ciências, objetos de aprendizagem que abordam temas relacionados ao ensino de ciências. Então, para isso, nós temos alguns objetivos específicos, que é o planejamento dos requisitos e parâmetros a serem utilizados na aplicação do SciView, ou seja, tanto aprender dessa literatura que confirma também a melhor forma de se realizar isso, como também setar essa aplicação de uma forma que ela mantenha o objetivo de facilitar essa aprendizagem. Para isso, se dá a construção dessa aplicação utilizando as técnicas de programação mobile e também posteriormente web e também a construção desses objetos que serão visualizados e estudados no SciView. Os objetos que foram escolhidos foram as figuras geométricas inicialmente, porém, houve uma adaptação posterior. E para isso, depois, isso será testado, colocado em prática com esse aluno para também atestar esses estudos e também a eficácia da aplicação. Para isso, foram utilizadas algumas metodologias. A metodologia a proposta metodológica do SciView foi essencialmente exploratória e qualitativa. Ou seja, estivemos buscando essa literatura e estivemos entendendo também as ferramentas que já existem. E além disso, precisamos compreender qual é a dificuldade e o que podemos auxiliar com a utilização do SciView. Para isso, foi utilizada a programação com o Android Studio, através do Android Studio a realização desse aplicativo e colocando nessa plataforma as imagens 3D realizadas no Blender, ou seja, uma plataforma de modelagem 3D, certo? Onde você colocava essas imagens e o aluno poderia girar, ele poderia, por exemplo, visualizar as faces, ele teria o contato, vocês vão ver posteriormente as imagens na plataforma com aquilo que foi realizado. Primeiro, realizamos o front-end dessa aplicação, ou seja, realizamos o layout, a parte visual, e nessa parte visual está lá presente tanto a descrição do que é o aplicativo, como também sua logo, não é? E essa imagem 3D, onde o aluno pode visualizar essa figura geométrica. Porém, à medida que estávamos realizando esse aplicativo, foi possível perceber que faltava uma certa otimização e tínhamos bastante dificuldade com a renderização de imagens 3D. Então, para isso, eu conversei com o orientador, certo, com o Marcelo, tratando desse assunto e ele também adicionou uma nova proposta para o projeto, que foi utilizar esse projeto para diversas outras áreas, não apenas para abrigar a imagem, mas criar um ambiente onde isso poderia ser adaptado para outras áreas das áreas de ciência, como, por exemplo, a química, que foi o projeto que o Marcelo pensou em adaptar, que foi o que o professor Marcelo propôs de estarmos mostrando, por exemplo, átomos, moléculas, de forma que o aluno consiga visualizar aquilo num ambiente já adaptado, porém, mantendo também a forma de adaptar aquele ambiente para diversas outras áreas da ciência, como na física, para visualização de, por exemplo, uma questão ou de, por exemplo, uma questão de uma pilha ou uma força, certo, ou uma decomposição de vetores, enfim, de maneira 3D, e também a utilização das próprias figuras geométricas que já foram tratadas na matemática e com a matemática, com a geometria espacial na matemática, e utilizar isso para diversos outros, de uma forma, assim, adaptável para diversas outras áreas da área de ciência. Para isso, então, houve a programação com o React, certo, utilizando o React, nós podemos utilizar JSX, JavaScript, HTML, CSS na realização dessa aplicação, ou seja, deixando ela para desktop, para o computador, ela faria numa aplicação, num aplicativo web, ela faria com que essa aplicação ficasse mais otimizada e tivesse mais facilitação, né, nessa renderização dessas imagens 3D que foram colocadas nesse ambiente que foi confeccionado. Vamos olhar daqui a pouco, certo, para isso. Ao invés de colocarmos as imagens, como pensamos em colocar imagens que foram feitas em uma plataforma de modelagem, utilizamos o React 3Fiber e o 3GS, certo, onde é possível você criar esse ambiente, esse plano, também criar, manipular essas imagens 3D, criando diversas imagens, também deixar isso de forma adaptável, de forma que seja realmente eficaz. E esse foi o resultado que nós tivemos na aplicação web, certo, podemos ver que é uma diferença que antes nós tínhamos, por exemplo, uma figura no meio, né, dessa aplicação mobile, mudamos o layout também para que ele fique de uma maneira mais abrangente, certo, esse é o plano, esse, esse plano abaixo da figura 3D, que é um cubo, é, é, se você observar esse plano cinza, nesse plano cinza, é, é porque nós estamos movendo, certo, o usuário está interagindo com essa figura 3D e foi realizado então um cubo, um esfera, um tetraédrio e um prisma pentagonal nessa aplicação e nós podemos, foi, perdão, foi possível atestar que foi otimizado também e foi muito eficaz essa utilização dessa, dessa aplicação, certo. para isso foi observado, né, nos resultados do projeto, é, que podemos não apenas confeccionar essas imagens, como também sanar algumas dificuldades que encontramos na realização do projeto. a parte de otimização foi melhorada, ou seja, o aluno ele consegue passar para essa imagem 3D, ele consegue girar, consegue interagir sem travar, sem que a aplicação ela fique lenta, ele consegue também levar essa, 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 essa imagem, né, esse objeto 3D para cima, para baixo, girar, consegue visualizar todas as suas faces, visualizar a face superior, inferior, e suas faces laterais, consegue também visualizar esse pano, né, de uma forma 3D, e isso também consegue ser adaptado, ou seja, nós conseguimos trabalhar com imagens muito mais rebuscadas, e conseguimos manipular também essas imagens, como por exemplo, conseguimos manipular uma esfera, transformando ela num prisma pentagonal, que foi o que foi realizado nessa imagem, certo, podemos ver esse prisma pentagonal, então, podemos atestar que houve essa solução, dessas dificuldades encontradas, relacionadas à renderização, à interação e à otimização, e também realizamos o cumprimento dos objetos específicos, né, e também desses objetivos gerais do projeto. ao final, podemos concluir que os resultados foram eficientes, né, até o momento, e a plataforma web, ela foi confeccionada de forma para abrigar esses objetos para absolutamente qualquer área de ciência, para depois, no futuro, ela ser reutilizada para que ela possa também manter esse contato, né, do alunado no ambiente estudantil através dessa aplicação web e também o SciView, ele atendeu a todos os objetivos relacionados à implementação dessa aplicação nos estudos de ciências e ele também manteve, né, de forma eficaz essa estabilidade relacionada à sua otimização e a como ele foi realizado. E obrigada pela sua presença e pela sua atenção e eu agradeço ao meu orientador, Marcelo Diniz, agradeço ao grupo de pesquisa livre por me acolher, agradeço ao CNPq e IFBA pela oportunidade e a minha família, meu namorado, meus amigos. Ok, vou chamar a Priscila aqui conosco, né? Olá, Priscila, boa tarde, como vai? Não tem demais perguntas para você, eu as farei, né, no que tange, começo com elogios, né, o seu trabalho muito bom, todos os trabalhos tecnológicos são bastante árduos, né, de serem confeccionados, isso eu sei, pois trabalho na área de tecnologia, eu sei o quanto é árduo. Parabéns pela desenvoltura. Eu tenho uma pergunta específica, algumas, né, poucas. Quanto ao interesse, né, vocês trazem um objeto de aprendizagem que é a geometria espacial, vocês vão aplicar esse aplicativo, né, vão implementar esse aplicativo junto a estudantes, e o que é que vocês pretendem colher, né, em relação a ele? Contribuições para o ensino do professor, contribuições para a aprendizagem do assunto, o quê? Bem, a questão da utilização dessa aplicação é que ela traria tanto a interação, né, desse desse aluno com ela, com essas imagens, então, isso seria aplicado em sala de aula, como nós pudermos, né, como também o professor, ele pode adaptar a plataforma, então, não apenas com esses objetos de aprendizagem que nós temos, mas é possível posteriormente pegar esse protótipo e desenvolver para outras áreas da ciência, então, o professor pode utilizar para realmente dispor, por exemplo, geometria molecular na química ou alguma questão de física, por exemplo, e com isso ele tratar interagindo e o aluno visualizar, mas a intenção dessa aplicação é realmente trazer essa visualização algo, assim, mais tangível ao aluno realmente, encurtar, como eu falei no vídeo, esse caminho entre o assunto dado pelo professor até o aluno, né, essa apreensão desse conteúdo, então, essa aplicação seria mais ou menos assim, porém, também seria necessário primeiro um teste em sala de aula para o aluno se adaptar à plataforma, a maneira de interação também, relacionada a como ele giraria esses objetos de aprendizagem, certas as figuras geométricas, a visualização das faces, então, seria mais ou menos assim. Por falar nisso, porque, assim, eu sou professor de matemática principalmente e eu estou um pouco curioso com esse trabalho, né, quanto ao uso, ele permite apenas a visualização dos objetos espaciais, das figuras espaciais, você me falou sobre face, o aplicativo traz informações dessas faces ou o usuário ele só manipula observando o registro gráfico, né, a mobilização no espaço desses objetos, o que que faz esse aplicativo frente a esse conteúdo, o que que ele me traz. Pronto. Ele traz primeiro um ambiente, certo? Um ambiente 3D, então, você está ali com um plano de fundo tridimensional, a gente está também com um plano, enfim, é basicamente um plano que quando você girar você vai perceber que ele vai lhe mostrar em que posição você está, então, vamos supor, olhando de cima esse plano aparece, mas olhando de baixo ele não aparece, por quê? Porque esse plano ele lhe dá a ideia de qual face você está, que você está visualizando por cima, que você está visualizando por baixo e não é apenas a visualização, mas também a interação. Porém, ele não traz essa informação das faces porque isso é algo a ser passado de uma maneira fluida, certo? Dependendo da didática do professor. Então, isso vai ser passado trazendo com o que o professor quiser abordar e isso também será adaptado no futuro porque nós não quisermos assim, só deixar aquilo para matemática, sabe? a gente quis, por isso mudamos da utilização do mobile para a web porque assim a gente conseguia adaptar isso para diversos outros projetos e também iria armazenar também de uma forma essas imagens que não infringisse tanto a capacidade de renderização, da interação desse aluno realmente não ficar limitada a uma plataforma ou a alguma linguagem. Então, seria mais ou menos assim, mas depende também da aplicação que o professor vai trazer. Tudo bem. Agora, só perguntando especificamente quanto às suas dificuldades. Eu vi que você citou que trabalhou com o Blender, trabalhar com o Blender não é fácil, né? Tem que ter muita desenvoltura, inclusive artística e tal, além das manipulações técnicas da ferramenta. Como foi esse lidar no processo todo? Quais foram as suas maiores entraves nesse processo? Pronto. Assim, o primeiro entrave foi quando começou o desenvolvimento no Android Studio, certo? Porque o Blender não foi tanto uma dificuldade porque são figuras geométricas fáceis, então, é algo assim, bem seguro, eu posso manipular isso de uma forma que a modelagem não vá entrar no meu caminho, só que quando eu levei isso para o Android Studio, o Android Studio ele tem um problema de dar comídias relacionado à renderização porque ele é, além de ser pesado, a gente tem que manipular o JavaScript de uma forma que aquilo não consuma muito tanto da pessoa que estava utilizando o celular, então, quando eu estava utilizando o emulador, eu vi que a performance estava sendo comprometida. Então, essa foi basicamente a primeira dificuldade. Foi aí que eu trouxe ao orientador, ao Marcelo, essa questão, falando sobre adaptarmos isso de uma forma que a gente pudesse levar para algo que talvez fosse mais abrangente, que talvez também tivesse o que é o caso do React, que ele tem o dom, que ele vai pegar cada um desses componentes e ele vai adaptar para essa linguagem que é o JSX e ele vai fazer com que você pegue isso de uma forma assim, mais levinha tanto para a aplicação como também para o usuário. Então, essa foi mais ou menos a maior dificuldade. também a outra dificuldade que eu tive foi a adaptação do projeto porque nós tiramos a visão de que iríamos utilizar ele apenas para a matemática e pensamos, porque o professor trouxe, que seria desenvolvido futuramente para uma professora de química que ela estava buscando um projeto para colocar átomos, moléculas, enfim, formas estruturais também. e eu encontrei no Reast Free Fiber essa questão de lá mesmo na plataforma tem esses átomos, tem até a tabela periódica é algo assim bem abrangente, é uma grande comunidade que vários trazem essas imagens também, então foi algo muito fácil de se buscar. E aí eu trouxe essa outra dificuldade de estar saindo do que o foco do foco do projeto inicial e tendo que adaptar isso, fazer com que eu pudesse adaptar para qualquer área relacionada às ciências exatas. Foi assim a segunda dificuldade, mas que foram sonadas no final, conversando com o professor, trocando, buscando também na comunidade esse conhecimento e também essa colaboração do orientador quanto a esse desenvolvimento. Bem ricas suas colocações, ricas, porque vê-se totalmente o quanto você se debruçou no projeto pelo seu esplanar. E só mais uma pergunta, só para fechar rapidamente de forma sucinta, o quão valoroso foi isso para você enquanto futura profissional na sua área? Hoje eu estou no quarto ano do IFBA de automação industrial e por mais que a gente trate de programação é algo bem votado à área da indústria, então a gente utiliza o LED, raramente a gente pegou um C lá no início, o Pascal no início também, mas essa programação geralmente a gente faz com pesquisa, então é sempre bom quando a gente encontra, principalmente no IFBA, a oportunidade de estar desenvolvendo tanto através da ciência como através da pesquisa, mas também a parte de programação, que é a área que eu escolho seguir, que isso também vai me ajudar muito para a minha área acadêmica e profissional, porque hoje eu estou em ciência da computação na UFBA, então isso vai estar acrescentando imensamente para o que eu quero fazer no futuro e para a área que eu quero seguir, e principalmente também isso expandiu muito os meus horizontes quanto à parte de React, porque React é algo que é super adaptável e a gente tem diversas outras aplicações realmente do React e foi muito bom conhecer essa área relacionada à modelagem 3D que eu não conhecia, então realmente abriu assim os meus olhos para algo que possa ser utilizado no futuro e adaptado também. Muito bem, muito bem, Priscila, que seus horizontes se expandam cada vez mais, sua dinâmica aí que é bem posta, bem desenvolta e bem dedicada, ela cada vez melhora e mais, ainda mais na nova profissão, né? entre aspas, você já mergulha um pouco, que mergulhe mais e que avance, tá bom? Parabéns pelo ótimo trabalho que você fez, ok? Muito obrigada. Nada. Tirar agora a Priscila e vamos seguir para a próxima apresentação que é a da Maria Isis, tá? Deixa eu só pegar aqui, por favor, um minutinho para vocês e colocar a apresentação da Maria Isis. Oh, tô abrindo no meu computador, desculpe, deixa eu compartilhar por aqui. Pronto. Olá, espero encontrá-los bem. Meu nome é Maria Isis, eu estou aqui no segundo congresso de pesquisa, pós-graduação e inovação do IFBA para apresentar o meu trabalho. Eu sou aluna do Campo Salvador e esse trabalho é orientado pelo professor Marcelo Diniz. O meu trabalho chama-se República. República é um jogo digital que tem o objetivo de falar sobre conceitos da política para adolescentes entre 12 e 16 anos. A gente vai ver mais adiante por que é importante falar com esse público e por que é interessante sensibilizá-lo a respeito desse tema. No jogo República, o jogo República ele acontece com a mediação de um único aparelho celular. Esse foi um desafio do professor Marcelo Diniz quando propôs o projeto para mim, era fazer um jogo em que pudesse ser jogado com um único celular. Então, portanto, o jogo ele acontece no mundo real com o celular passando ali de mão em mão. A mecânica do República é muito similar a um tradicional jogo de mesa chamado Detetive, Vítima, Assassino. Em que o detetive deve descobrir quem é o assassino antes que ele mate todas as vítimas com uma piscadinha de olho. É um jogo muito usual, muito comum, inclusive aqui na Bahia. Por que falar sobre política para adolescentes de 12 a 16 anos? Primeiro que um adolescente de 12 anos dentro de um ciclo político de 4 anos já se tornará apto ao voto. O voto ele é facultativo para pessoas acima de 16 anos, só que esse número de votantes facultativos tem diminuído desde 2002. Nas últimas eleições foi o menor número desde 2002 desse público específico e apesar disso, apesar de uma menor participação dos adolescentes nessa faixa etária, há um interesse dos jovens em geral para participarem da política de um modo mais efetivo, seja disputando uma eleição ou ocupando um posto público. Então, ao passo que há um distanciamento do voto, desse desejo de votar, há também um interesse, um aumento do interesse em participar mais efetivamente da política. E isso nos chamou a atenção. Por que? A gente imagina que o jogo enquanto função social a gente traz aqui, o entendimento de Ruizinga, que é o de completar o conhecimento do indivíduo. Então, o jogo é um ambiente livre de pressões, adequado para a investigação, para a exploração, para a resolução de problemas, o que é extremamente benéfico quando você quer falar sobre política num momento como o contexto atual, em que falar de política no Brasil Brasil ainda é um, desde os últimos anos, um momento em que há uma polarização grande, há uma tensão, há uma disputa grande. Então, assim, você traz esse tema através do jogo, propondo um relaxamento, um local, digamos assim, seguro para se introduzir esse tema. Além disso, no mundo dos jogos, a gente traz aqui essa frase, não existe a expressão eu não consigo. Então, dentro dos jogos é possível exercer diversos papéis, é possível vivenciar diferentes coisas que, às vezes, dentro de uma rotina normal, não se tem a possibilidade. Então, nosso objetivo é mesmo ensinar conceitos sobre cidadania, participação política para jovens no ambiente escolar, pensando na cidadania sempre atrelada a esse exercício do voto, o exercício do cidadão que conscientemente escolhe seu candidato. A gente sabe que o Brasil tem tido uma diminuição da força da sua democracia, inclusive um dado recente da Universidade de Gotemburgo que monitora democracias ao redor do mundo, apontou que o Brasil foi o quarto país que mais se afastou da democracia em 2020. O Brasil só perdeu, só não perdeu para a Polônia, para a Hungria e para a Turquia. Dois desses países, a gente sabe da mente, sabe que vivem regimes autocráticos. Então, só não estamos piores do que a Polônia, Hungria e Turquia. Mas o Brasil recebeu um índice 0,51 numa margem que zero é a ditadura absoluta e um é a democracia plena. Então, nós estamos exatamente ali no meio do caminho entre o que seria uma democracia plena e uma ditadura, segundo a Universidade de Gotemburgo. Então, é bem interessante trazer esses conceitos num cenário como esse e levar para a sala de aula uma dinâmica lúdica que permita que a gente fale de corrupção, da importância da eleição, da função dos papéis, dos diversos papéis democráticos, não existe só o presidente e o eleitor, há ali uma série de figuras que são extremamente importantes para assegurar a democracia, para garantir que a república se estabeleça. Então, o jogo república quer justamente isso, falar sobre política com adolescentes, introduzir esse tema no dentro do ambiente escolar e propor ali um local e uma dinâmica segura, relaxada, em que as pessoas possam, inclusive, vivenciar tanto o papel dos bonzinhos, dos ditos bonzinhos, que são aqueles que asseguram a democracia, que trabalham pela vitória dela, quanto para vivenciar o papel de um corrupto ou de um personagem que coloca de fato essa democracia em risco. O república é um jogo que tem similaridade com RPGs táticos, com jogos de combate por turno, outros jogos de simulação de governo, mas a referência maior dele realmente é o jogo máfia, que é um jogo russo que foi criado há 35 anos numa universidade russa em que dividia-se os jogadores em dois grupos mafiosos e cidadãos e eles disputavam para ver quem é que iria ganhar. E esse jogo máfia ele recebeu diversas denominações e roupagens ao redor do mundo durante os anos. tem aqui o jogo cidade dorme que é um pouco parecido, tem o detetive assassino vítima que eu já comentei, tem também o jogo lobisomem em que os personagens são personagens mais do universo da fantasia, então tem lobisomem, tem cartomante, tem bruxa, tem gnomo, tem diversos outros grupos de personagens. como eu falei, o jogo ele funciona numa roda com pessoas com um único aparelho de celular passando de mão em mão. Então o celular é o mediador das jogadas que acontecem no mundo real. Ele define quem são os papéis, ele sorteia os papéis, ele controla as durações das fases, são três fases que ficam se alternando indefinidamente até o final do jogo e o celular também permite a ação secreta de cada personagem porque através dele é possível o personagem, por exemplo, eleger o presidente, com ele você tem o voto secreto e passa para o outro jogador que também vai votar secretamente e passar para o outro jogador. Também é possível fazer jogadas secretas como investigar um jogador, corromper um jogador, tudo isso de modo secreto com o celular passando de mão em mão. São três fases, como eu comentei, uma delas é o expediente que é a fase às claras onde os guardiões da democracia trabalham e discutem como proteger a democracia. No expediente, por exemplo, é possível investigar os corruptores. na sequência vem uma uma fase de eleição onde é eleito um presidente a cada eleição tem a eleição de um novo presidente e na surdina é a fase por debaixo dos panos onde os corruptores eles atuam porque aqui no máfia tinha os mafiosos e os cidadãos aqui na república tem os guardiões da democracia e os corruptores Inicialmente a gente tinha pensado em 45 personagens eram muitos personagens mas a gente reduziu o escopo para apenas quatro quando foi fazer a prototipação Então antes tinha inclusive um terceiro grupo que era o grupo das ameaças que eram espécies de lobos solitários que jogavam individualmente então tínhamos diversos personagens jornalista dentro dos guardiões tinha o jornalista advogado tinha a oposição tinha o ativista dentro mesmo dos corruptores existiam outros tipos de corruptores então tinha o laranja o doleiro tinha o lobista tinha o sonegador e dentro também como eu tinha falado tinha as ameaças que era um terceiro grupo de personagens que tinha por exemplo extremista fake news tinha o demagogo tinha o ditador então a gente reduziu esse escopo para quatro personagens que são o corruptor que a cada surdina corrompe uma pessoa o cidadão que tem o dever de votar corretamente num presidente não pode votar num corrupto o delegado que tem essa função investigativa de durante o expediente levantar o véu do segredo da função de um personagem ficar sabendo se ele é o corruptor ele vai a caça desse corruptor e tem também o promotor que tem uma função de proteção ele protege os interesses dos guardiões da democracia e pode proteger durante a surdina um jogador de ser corrompido e caso o corruptor queira corromper esse jogador que ele está protegendo ele fica sabendo no expediente seguinte quem é o corrupto quem é o corruptor pode revelar pode revelar essa função do jogador aqui a transição de jogadas a gente cuidou para que cada jogada pudesse ser secreta de fato então a pessoa recebe uma tela abre a tela da jogada e ao final tem uma outra tela que é uma tela de transição porque o objetivo é que uma pessoa não possa um jogador não possa ver a jogada do outro tem as jogadas decisivas uma delas é o corruptor ser preso pelo delegado quando o corruptor ele é preso os guardiões da democracia vence e o corruptor pode ganhar de duas formas ou ele corrompe a maioria dos cidadãos ou ele é eleito presidente então há dois finais possíveis a república ser salva e os guardiões da democracia ganharem caso o corruptor seja preso ou a república estar ameaçada caso os corruptores o corruptor corrompa a maioria dos jogadores ou ele de fato seja eleito presidente bom a gente conclui aqui que os jogos podem mediar abordagem de temas sensíveis e complexos para a educação eles fomentam o entendimento sobre o funcionamento desse cenário político permitem que seja possível falar disso em um ambiente mais descontraído mais relaxado mas que se fale porque a gente sabe que o voto consciente é uma das ferramentas que asseguram o fortalecimento da democracia em um Brasil que está se afastando cada vez mais dela e além disso os jogos oferecem um papel ativo a criança e o adolescente dando a eles o protagonismo de ser o que se quer de ser um corruptor de poder ser eleito presidente de ser um delegado de ser um promotor de entender que a democracia não é só como eu havia falado não é só o presidente e o eleitor há vários outros há vários outros personagens papéis sociais que são extremamente importantes para assegurar a saúde democrática de um país aqui estão nossas referências bibliográficas eu agradeço ao IFBA a FAPESB e também ao meu professor Marcelo Diniz desejo que vocês fiquem bem e estou disponível agora na sequência para ouvir comentários sugestões perguntas então vamos lá falar com a Maria né olá Maria boa tarde tudo bem muito bacana olá professor Celso boa tarde boa tarde a todos muito bacana a sua proposta eu estou aqui apenas eu para fazer as perguntas enquanto avaliador os outros avaliadores farão a avaliação de forma assim que não puderem estar presentes nesse momento eu particularmente sou entusiasta de jogos digitais porque eu trabalho com esse tipo de produção né os meus bolsistas inclusive apresentaram esse tipo de trabalho também é que estão apresentando esse tipo de trabalho nesse evento quanto você está trazendo um jogo interessantíssimo com a temática interessantíssima super pertinente né principalmente no cenário que vivemos hoje e quanto a aplicação vocês não tiveram tempo para fazer essa aplicação para verificar esse retorno do público alvo me conte um pouco por favor certo a ideia era poder fazer a aplicação desse jogo no próprio IFBA ou em outras escolas reunindo grupos mesmo dessa faixa etária fazer isso usando equipamento físico do IFBA uma sala do IFBA enfim e a pandemia realmente atrapalhou essa aplicação que seria importante até essa escuta de avaliar de sentir até o que as pessoas dessa faixa etária tem já de informação a respeito do assunto de conversar com professores também de história e geografia que ensinem enfim temas correlatos a isso então realmente não foi possível é uma pena é algo que eu planejo fazer esse projeto é algo que eu planejo levar para a conclusão do meu curso eu sou aluna de ADS do quarto semestre então eu pretendo levar ele adiante e fazer todas as etapas que não foram possíveis ok ok qual a plataforma mesmo eu não sei se eu me perdi na explicitação não cheguei a comentar sim eu acabei fazendo a prototipação a gente foi até o Figma fazendo as telas e eu tive muita dificuldade com a definição dessa plataforma de onde seria feito o jogo agora já no final do processo eu consegui ter alguma curva de aprendizagem dentro do Unity de compreender o funcionamento e imagino fazer no Unity eu trabalho com o Unity é uma própria plataforma bacana muito bacana bom é claro que deve ser aplicado esse jogo é riquíssimo estou louco para saber sobre os resultados eu até me imaginei quando você falou que Detetive Vítima me remeteu aos tempos antigos joguei muito Detetive Vítima enfim é muito bacana bom deixa eu fazer as perguntas triviais que eu estou fazendo as outras participantes que apresentaram muito bem os trabalhos assim como você o quão isso foi valoroso para o seu aspecto enquanto profissional em ADS né sim foi muito valoroso assim primeiro que eu não imaginava que fazer um jogo era tão difícil e foi com o professor Marcelo né que eu aprendi o que era GDD né que é um documento enorme que a gente aprende que tudo é declarado é dito né é planejado então foi extremamente difícil pensar conceitualmente pensar nos personagens eu acho que eu me perdi inclusive né eu pensei em vários personagens inicialmente e para a prototipação é impossível né aplicar entender também que é uma coisa que parece muito simples mas para a gente que está começando não entender que um jogo um software ele vai ficando pronto aos poucos né então você coloca algo na rua bota o bloco na rua com a fobica depois você vai comprando um carro maior até ter um trio elétrico de fato então essa compreensão realmente só veio na prática né essa percepção então assim eu acho que o esmero maior foi com o projeto né então assim eu acho que a concepção né o conceito a ideia então eu acho que dessa parte eu me sinto assim um aprendizado ótimo e acho que preciso muito ainda de tempo e exercício para de fato colocar ele enquanto um produto viável né enquanto produto viável mas o aprendizado foi extremamente valoroso então você você até já me supriu né numa outra pergunta que eu ia fazer sobre o GDD mas quando você narra aí realmente o quão mas inclusive muitas vezes a maioria das vezes o que a gente põe no GDD não consegue cumprir totalmente e tal mas é importante essa estruturação para poder desenvolver o jogo nas suas diversas etapas eu não vi também você explicitando eu vi que são vários jogadores qual é o limite de jogadores para o seu jogo então a gente pensou no máximo com quatro personagens um máximo de 16 né um máximo de 16 personagens mas sabendo que se pudesse ser incluído mais personagens é possível ter mais pessoas até 20 a gente conjuntou até 22 22 pessoas mas esse seria o máximo porque tem a passagem de mão em mão e eu acho que é algo que eu vou poder também te responder com mais certeza quando eu aplicar para poder visualizar como essa dinâmica é para valer eu imaginei inclusive para a prototipação nove pessoas que era mais ou menos a quantidade de pessoas com quem eu brincava de detetive vítima e assassino mas é pensando que detetive vítima e assassino só tem três personagens e quando a gente tem mais personagens a gente tem mais papéis e pode trazer mais movimentação para o jogo bacana última coisa vocês pensaram em fazer algo online para esse porque inclusive com isso vocês poderiam investigar junto ao público de forma síncrona talvez uma oficina essa dinâmica essa dinâmica do jogo vocês pensaram cogitaram sobre isso investigaram as possibilidades você fala para ser jogado online você fala isso 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 ah não 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 cogitamos porque assim a ideia de marcelo desde o início a concepção do que ele propôs é que fosse um aparelho e uma roda de pessoas a ideia foi essa inclusive ele nem me deu o tema ele não é o que ele me trouxe é eu quero um celular com um único aparelho poder fazer um jogo possível para um grupo de pessoas então assim a gente pensou no celular como um mediador e não não cogitamos não uma oficina ou nada online entendo ok Maria ok belo trabalho belo discurso você explana muito bem as suas ideias você explanou muito bem o seu trabalho tá bom parabéns novamente e é isso aí espero que tudo dê certo na aplicação tá bom por nada vamos agora para a última apresentação a apresentação do Rui tá compartilhar aqui pronto Olá meu nome é Rui Felipe de Santos Costa sou estudante do campo do campo do campo do campo de maçari o meu orientador é o Marcelo Diniz do campo de salvador e o nome dado a aplicação é caso para tesoura no ensino tradicional os estudantes fazem leitura e provas na sala de aula receber nota no final do ano se torna mais importante do que aprender deixa eu ver isso que o aluno está cada vez mais indo para a sala de aula coletando esse conhecimento que o professor passa para eles nessa sala e fazendo fazendo uma técnica de verbalização essa técnica de verbalização com o passar de tempo ficou evidente que os alunos eles não aprendem com esse processo de verbalização e esse processo só mostra que o professor que ainda detém esse conhecimento os estudantes eles estão apenas fazendo a memorização de todo esse conteúdo passado em sala de aula e chegam provas e realidades que valem nota o aluno pega esse conhecimento que ele fez a memorização em sala de aula e ele passa para a prova ele passa para o papel exemplo em prova de matemática o aluno ele memoriza uma fórmula e chega na prova ele apenas coloca a fórmula e faz a questão o que ele realmente aprendeu então o aluno no passar do tempo ele nem vai saber mais como fazer como utilizar essa essa fórmula apenas pela memorização para a avaliação outra dificuldade também que desperta o interesse e a curiosidade dos estudantes é a programação das disciplinas é muito comum você ver que os alunos eles não fazem a ligação entre as disciplinas desatas com as outras disciplinas exemplo matemática então como um aplicativo ou a física mesmo o aplicativo ele tem essa esse propósito de fazer essa ligação entre as disciplinas e mostrar que tudo se une no final que tudo faz parte do fenômeno de um mesmo fenômeno então despertar o interesse dos estudantes a curiosidade desses alunos cada vez mais o aplicativo se apresenta com o caráter interdisciplinar para que os estudantes aprendam e corretem a disciplina física e geografia então para fazer essa correlação entre essas duas disciplinas de física e geografia é o principal título da aplicação Raça e Tesouro o aplicativo tem o propósito de estabelecer o diálogo entre as disciplinas especificamente a física e a geografia respeitando seus conhecimentos específicos então só vai fazer essa ligação essa correlação entre as duas disciplinas mas não que o professor vai passar o conhecimento específico de cada uma dela então ele vai fazer essa ligação o professor pode conhecer uma das matérias mas o estilo é um pouco do que as duas tem que tomar porque a física e a geografia são ligadas não pode dizer a gente tem que ter tudo promover o envolvimento dos estudantes que escolhem escolher e aprendendo com professores e colegas então também o propósito da aplicação é que os alunos aprendam tanto com o professor que é o detentor do conhecimento em sala de aula e os estudantes eles têm um papel secundário em sala de aula que é de aprender com o professor e com uma aplicação o que também é que eles aprendam com os seus colegas que eles tomem decisões em equipe que eles saibam vencer em equipe quando perder também em equipe que isso seja aprendido pelos próprios colegas com a ajuda do professor o objetivo geral construir um aplicativo para realizar atividades interdisciplinares envolvendo a física e a geografia para tornar o ato de estudar cada vez mais tecnológico divertido e facilitando cada vez mais o ensinamento em sala de aula então a tecnologia está presente a gente pode escolher tanto para fazer o bem quanto para fazer o mal então escolher ajudar a passar o conhecimento para os alunos isso é uma coisa benéfica por isso o aplicativo junta o conhecimento das disciplinas e a tecnologia para mostrar para os alunos que tem essa ligação que tudo pode auxiliar em sala de aula o aprendizado fazer uma coisa diferente se torne divertido que vai ser uma uma atividade diferente vai ser os alunos aprendendo com os próprios colegas os professores eles saindo do mesmo sempre que eu estou passando assunto no quadro eles copiando e resolvendo questões apenas isso e facilitando o professor em sala de aula passar esse conhecimento para os alunos e os alunos fazer a absorção desse conhecimento também mais fácil de uma forma diferente objetivos específicos planejar o desenvolvimento e as funcionalidades da aplicação para o seu terreno construir a aplicação para o seu terreno montar o grupo de estudantes que irão utilizar a aplicação para o seu terreno para o seu terreno um projeto ao comitê de ética e pesquisa realizar a coleta de dados com estudantes voluntários em sua campanha de camassari algumas dessas foram foram modificadas então por exemplo a coleta de dados com os estudantes do eixo da camassari iniciar o estudante na metodologia da pesquisa científica contribuindo para a melhoria da sua formação construir um conhecimento sobre o tema relevante da pesquisa e ensino apresentação do trabalho no seminário de educação científica apresentação dos resultados nos congressos aqui também temos os resultados aqui eu vou apresentar as telas como vai a interação do aluno e a interação do professor na aplicação aqui a gente tem a primeira tela que é a tela do aluno onde ele vai fazer a interação com a participação e nessa tela é dirigida em três partes a parte do mapa a parte da coordenada e a parte onde o aluno e o líder vai fazer a inserção do nome e da coordenada que a equipe escolheu e nós temos aqui a primeira parte que é o mapa nesse mapa aqui é um projeto de mapeamento colaborativo para criar o mapa livre do mundo então ele trazendo para o português o mapa aberto de rua aqui os colaboradores podem fazer inserir ruas marcações de rios de novas ruas colocar o nome de novas ruas e isso é livre qualquer um pode fazer a tradição aqui no mapa a gente tem essa primeira iteração aqui que é ao clicar apresentar as coordenadas que não é tudo lá de tudo aqui a gente tem a tabela que são três colônias e sete linhas e aqui a localização e aqui as duas coordenadas cada uma das suas localizações ocasiões então ao clicar por exemplo aqui em terra brasil tem essa interação com o mapa que aparece o marcador e esse balão mostrando aqui o baú de ouro não está aqui então ele não está aqui no terra brasil ao clicar aqui o marcador continua e o balão ainda consegue ver a coordenada onde ele clicar aqui foi onde eu falei que o aluno o líder ele vai inserir o seu nome e a coordenada aqui por escolher colocar aqui escolher escolher a coordenada ok colei a coordenada aqui clicar em enviar vai aparecer uma segunda tela que é a tela que vai apresentar esse nome inserido com x7 que é mostrando que o nome do aluno e a coordenada do aluno inserido foram salvas em um banco de dados aqui tem um mapa que é o normal essa imagem só foi para ilustrar essa página e o aluno tem o botão aqui de voltar também e claro que todo esse tudo isso que eu fiz o aluno pode ter o auxílio do professor para não acontecer ficar em outra coordenada e trocar o professor que fez fazendo a sua supervisão fica bem melhor e mais interativo com o professor os alunos que é a superação mais próxima vamos coger aqui na glabá olha só aqui apareceu o mapa de ouro o mapa do tesouro baú de ouro e está na localidade da glabá na localização da glabá aí o marcador é substituído pelo ícone aqui do baú de ouro então faz essa interação também quando encontra a localização que está o baú de ouro agora a gente tem a tela do eu vou utilizar a tela do professor aqui a gente tem a tela do professor onde o professor vai entrar com o login e uma senha é acelar aqui usuário login a senha eu coloco aqui clico em entrar aparece essa mensagem de bem dentro e significa que usuário e a senha estão corretos clico em ok e logo em seguida vai aparecer essa tela de que tudo todos os os alunos que foram inscritos no banco de dados conclusão iniciamos a construção do caso que deu mas fomos obrigados a modificar alguns pontos do projeto devido às limitações do hardware que temos disponível para o desenvolvimento do projeto com as limitações ao decorrer do projeto foi alterado para o desenvolvimento de Java Web a tecnologia está cada vez mais presente no dia a dia em sala de aula não é diferente então usar tecnologia para auxiliar os professores passar conhecimento para os alunos é muito acertado e ainda facilita com que os alunos absorvam o açúcar passar na sala de aula além de facilitar o aprendizado dos estudantes é uma forma dos alunos trabalharem em equipe tomando as melhores decisões em conjunto as referências e obrigado a todos que estão assistindo principalmente ao professor Marcelo Diniz que foi uma ok vou colocar aqui em tela o Rui para que a gente possa bater um papinho rápido olá Rui boa tarde inicialmente parabéns pelo trabalho trabalhar com tecnologias trabalhar com dinâmicas que propiciam a interação em sala de aula isso é muito importante sou bastante adepto disso por falar nessas questões vocês fizeram a aplicação desse app sim em sala de aula e quais os resultados que vocês obtiveram primeiro a gente teve algumas dificuldades porque o app era principalmente para ser feito em sala de aula mesmo utilizando dispositivo móvel para a turma toda fazer essa interação entre os dois conteúdos geografia e física e em grupo porém com essas questões da pandemia a gente teve que fazer isso tudo a distância então tivemos que pular esse essa parte de coleta de dados que eu tinha falado na apresentação então ali foi apenas os testes no banco de dados mesmo na inserção de nomes e das coordenadas deixa eu só entender então vocês aplicaram essa ferramenta com estudantes não não aplicamos não teve nas aplicações não teve por causa dessa situação que estamos passando porque era para ser feito em sala de aula mesmo só que não foi possível é porque me bateu essa dúvida porque nas conclusões você traz do quão é importante a aplicação tecnologia para a aprendizagem para o trabalho em grupo é porque às vezes a gente não pode afirmar essas coisas se não verificou você pode conjecturar imaginamos que é importante essa aplicação para o trabalho em grupo espera-se que seja que seja contribuinte mas tudo bem não eu entendi é um material muito bacana imagino que quando seja aplicado quando for aplicado será algo de grande valia para o processo de ensino e aprendizagem particularmente dessas duas áreas do saber e aí para poder caminharmos quais as contribuições desse tipo de trabalho para a sua área de formação logo no início porque eu nunca tinha desenvolvido para dispositivo celular então isso já foi um pouco de dificuldade só que me agregou muito e eu percebi o quanto é difícil para fazer esses tipos de aplicativos então depois desse projeto eu pretendo muito entrar nessa área de desenvolvimento web estudar mais e aprender ok ok eu não vou alargar mais essas questões não apenas agradecer a sua pesquisa o seu trabalho junto com o seu orientador e esperar que realmente seja bastante imagino que vá ser bastante viável e contribuinte com o processo de aprendizagem desses saberes tá bom obrigado Rui obrigado valeu obrigado a todos os outros obrigado a Maria obrigado obrigado a Maísa obrigado novamente ao Rui obrigado a Priscila tá as apresentações de vocês os trabalhos de vocês são muito agregadores e contribuintes para o nosso processo de pesquisa institucional sem vocês né nós não caminhamos tanto nas pesquisas porque nós professores temos vocês como aliados nesse processo aliados muito importantes ok que façam mais pesquisas que produzam mais e que ponham né essas belezas né que contribuem para modificar a nossa nação né a nossa educação principalmente que muitas pesquisas aqui elas são propostas para o próprio processo de ensino e de aprendizagem então isso é valoroso demais ok valeu uma ótima tarde vou encerrar aqui os trabalhos dessa nossa sessão de apresentações da sala 6 tá bom um grande abraço e fiquem todos bem e fiquem todos bem e fiquem todos bem e fiquem todos bem